Discipulando um dentista Todas as tardes, a pequena Magdalena ficava em frente à farmácia esperando que o pai fosse buscá-la, depois das aulas em San Martín, uma cidade em Trinidad e Tobago. Algumas vezes ela esperava durante uma hora e meia até que o pai saísse do trabalho. As pessoas entravam na farmácia e saíam dela, e Magdalena se perguntava se todas aquelas pessoas amavam Jesus. Certa tarde, ao entrar no carro, Magdalena fez uma pergunta ao pai. Muitas pessoas entram na farmácia e saem dela. Posso entregar alguns folhetos para elas? O pai mostrou um grande sorriso, feliz ao ouvir que a filha queria falar de Jesus para outras pessoas. Claro que sim, não tem problema, disse o pai. Em casa, ele encontrou alguns folhetos que falavam sobre o amor de Jesus, e no dia seguinte, Magdalena os colocou na mochila. Após a aula, ela ofereceu folhetos às pessoas que foram à farmácia fazer suas compras. Oi, como você está? Posso lhe entregar este folheto sobre o amor de Jesus? Todos aceitaram os folhetos. Quando o pai chegou para buscá-la, ela contou alegremente que tinha entregado todos os folhetos. Magdalena levou mais folhetos nos dias seguintes. Quando o pai ficou com poucos folhetos, ele fez fotocópias na impressora de casa. Depois de algum tempo, a garota percebeu que um dentista passava pela farmácia todas as tardes para ir ao seu consultório. Todas as vezes Magdalena entregava um folheto ao dentista, e ele sempre aceitava. A menina contou ao pai sobre o dentista. Pai, posso falar de Jesus para ele? Ela perguntou. O pai conhecia o dentista porque ele já havia tratado um dente da mãe de Magdalena. Sim, não há problema, o pai respondeu. No dia seguinte, Magdalena esperou o dentista enquanto ele se aproximava. Você tem Jesus em sua vida? Ela perguntou. O dentista ficou surpreso ao ouvir a pergunta. Ele não tinha lido os folhetos que a garota lhe havia entregado. Eu ouvi sobre Jesus, mas eu não acredito nele, foi a resposta do dentista. Magdalena ficou triste ao ouvir isso. Ela queria que ele conhecesse Jesus. Você conhece alguma história da Bíblia? Posso lhe contar uma? E ela perguntou. O homem não pôde recusar o pedido e convidou a garota para ir ao seu consultório no dia seguinte. O pai deu permissão para que Magdalena fosse ao consultório. Ele disse que, depois da aula, a buscaria no dentista, não na farmácia. Naquela noite, Magdalena pediu ao pai que a ajudasse a encontrar alguns versos bíblicos sobre Jesus, e fez mais uma pergunta. O dentista não tem uma Bíblia? Ela disse. Posso dar uma para ele? O pai, então, providenciou uma Bíblia. O dentista ficou muito feliz com o presente que recebeu de Magdalena na tarde seguinte. Durante um mês inteiro, Magdalena ia ao consultório do dentista diariamente após a escola. O dentista começou a acreditar em Jesus. Certo dia, ele disse que entendeu que Deus havia separado o sétimo dia da semana como o dia sagrado da criação. Magdalena o convidou para ir à igreja com ela no sábado seguinte. Sim, tenho tempo disponível, ele disse. Posso ir. Entusiasmada, Magdalena contou as boas notícias quando o pai foi buscá-la. Convidei o dentista para ir à igreja comigo e ele aceitou, ela disse alegremente. No sábado seguinte, Magdalena chegou com os pais para buscar o dentista e levá-lo à igreja. Ela estava muito feliz. O pai estava muito feliz. A mãe também estava muito feliz. E o dentista estava especialmente muito feliz. Sua filha é maravilhosa, ele disse aos pais de Magdalena. Antes, eu não sabia nada sobre Jesus, mas agora eu o conheço. Magdalena é uma verdadeira missionária porque distribuiu colhetos e falou de Jesus ao dentista. Macho, o pai de Magdalena também é missionário porque, na adolescência, levou a Jesus a mãe e outros 14 membros da família. Atualmente, Macho estuda teologia na Universidade Adventista do Sul do Caribe em Trinidad e Tobago. Parte da oferta do trimestre ajudará a abrir um centro de treinamento missionário no campus. Obrigado por planejar uma oferta generosa que ajudará os estudantes a se tornarem missionários.